Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal, tudo bem? Quero agradecer a todo mundo que tem feito desse canal esse grande sucesso, muita gente compartilhando o vídeo, muita gente se inscrevendo, muita gente deixando o seu like. Gratidão total a todos vocês que estão aqui vendo esse vídeo agora, dá uma olhadinha, aproveita aí, dá uma curtida, se inscreve, tá? Quero agradecer a todo mundo do Rio de Janeiro, todo mundo de São Paulo, todo mundo de Pernambuco, todo mundo do Maranhão, todo mundo do Acre, todo mundo de Santa Catarina, todo mundo de Brasília, todo mundo de todo mundo. Esse é o canal Enigma do Oriente, cadê os macumbeiros de plantão? Cadê os macumbeiros de plantão? Pessoal, hoje a nossa opção, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você nesse exato momento, agora, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida, opção 2, São Pedro, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Santo Antônio, opção 4, Nossa Senhora de Fátima, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Lembrando a vocês, tá pessoal, da promoção, qual é a promoção? Respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Promoção 2, a rifa, é, a rifa famosa, a rifa, hein? Vou rifar um iPhone 11 lacrado, mais uma super consulta completa. Valor da rifa, 20 reaisinhos. Poucas vagas, então, chama no WhatsApp e compre logo o seu número, tá? O sorteio será ao vivo, mais detalhe no WhatsApp, o sorteio será ao vivo numa live, tá? Ao vivo, aqui não tem historinha não. Bom, o tema é como está a cabeça dele ou dela em relação a você, hoje, agora, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida, pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, ou está tendo, tá? Lembrando a vocês, deixe o nome de quem você gosta, o seu nome, na corrente de oração aí, ó. E quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque amém nos comentários, né, pessoal? Viva a Nossa Senhora, eu particularmente, eu a amo, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Eterna gratidão a todos os meus mentores, a toda a espiritualidade, e gratidão. Nesse exato momento, eu desejo que todos os seus objetivos sejam alcançados. Eu acredito em você, você acredita em você? Você acredita na força do Universo? Que o Universo pode trazer até você o que você quer? Se acredita, já está feito, está sacramentado, está realizado, pela força da espiritualidade que está aqui nessa mesa. Salve Nossa Senhora Aparecida, como está a cabeça dele ou dela em relação a você? Mentaliza essa pessoa. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal da coruja. Exatamente, o da coruja. Eita, quem está gostando, deixa o coraçãozinho. Pouca gente, deixa o coraçãozinho para mim. Ah, eu falei no coraçãozinho, se é o coração. 3, 6, 7. Mais uma cartinha aqui para vocês, meus queridos. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Como está a cabeça dele ou dela em relação a você? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Pessoal, essa pessoa aqui que você pensou, na cabeça dela ela tem apego por você, tá? Não te esquece de jeito nenhum. Não te esquece. Ela pode estar vivenciando a vida dela com quem for. Você vibra na mente dessa pessoa. Ela não te esquece, tá? É uma pessoa que, na cabeça dela, ela entende ainda que pode te conquistar. Ela entende ainda que pode ter uma mensagem positiva vindo de você. A pessoa entende que assim que ela ficar solteira, ou assim que você ficar solteiro ou solteiro, as coisas mudam, a energia muda e vocês voltam. Ela acredita nisso, tá? É uma pessoa que eu vejo hoje, hoje, essa pessoa buscando um equilíbrio, tá? Vocês tiveram algum tipo de relacionamento kármico. Duas cartas, uma ao lado da outra, que fala de relacionamento kármico, tá? Eu vejo aqui a espiritualidade interferindo em tudo que aconteceu e vocês se aproximando. Essa pessoa está desejando voltar para a sua vida, tá? Eu vejo aqui ela agindo com ética e com honestidade. Essa pessoa está buscando um equilíbrio para saber o que é melhor para ela, tá? Eu vejo ela se movimentando, tomando algum tipo de decisão. Se essa pessoa está com alguém, eu vejo total possibilidade dela se separar, tá? Por quê? Porque hoje ela está buscando tomar algum tipo de decisão. E vejo que você que está vendo essa tiragem, escolheu esse montinho, você será recompensada ou recompensado por tudo aquilo que você fez por essa pessoa. Eu vejo aqui essa pessoa revisando tudo que aconteceu na vida de vocês, tá? Ela realmente hoje, ela tem uma falta de atitude porque ela tem que tomar uma decisão. Mas eu vejo que coisas inesperadas vão acontecer, tá? E vai aproximar vocês para ter um novo ciclo. Está passando muito isso na cabeça dela e ela sabe que tem um grande sentimento por você. Ou seja, na cabeça desse ser humano aqui, passa que você e ela não terminaram a história de vocês. Foi só uma interrupção, tá? Para vocês se encontrarem lá na frente. É o que ela acredita. Tanto que na cabeça dela, ela acredita sim que vai ter um relacionamento com você ainda. Que vocês vão morar junto, vão casar, vão estar juntos ainda, tá? Eu vejo que essa pessoa acredita que ainda vai ter uma nova etapa com você. Por quê? A pessoa lembra de tudo que vocês tinham de bom. Tudo que vocês vivenciaram de bom. Está muito forte na mente desse ser humano aqui, tá? Essa pessoa, de novo eu falo para ti. Essa pessoa, ela está parada, sumida, desapareceu, está fedeus. Mas do nada ela vai aparecer, tá? Ela está equilibrando a mente dela, equilibrando a situação. Ela vai romper alguma coisa para poder voltar para a sua vida. Eu vejo ela de novo fazendo escolhas. Essas escolhas estão trazendo conflito para ela, sofrimento. E vai vir decisões através desses conflitos que ela está tendo. Se essa, assim que essa pessoa se separar, ela volta para você. Para quem essa pessoa não está com ninguém, essa pessoa está sofrendo longe de você e ela volta para a sua vida. Na cabeça dela, ela já tem isso em mente. Que esse afastamento não vai se estender por tanto tempo. Tá? Por quê? Vem a carta do diabo. A carta do diabo fala de quê? Fala do apego que essa pessoa tem por você. Fala do desejo que essa pessoa tem por você. E fala da ambição que essa pessoa tem de ter você. A paixão. A vontade e o prazer de estar juntos. Essa pessoa vai agir. Vejo até uma certa rapidez. Ela vai deixar o passado atual dela para trás. O que ela está vivenciando com outra pessoa, se for o seu caso, ela vai deixar para trás. E vai querer um romance com você. Onde eu vejo uma estabilidade, uma concretização de felicidades entre vocês. Eu vejo que essa pessoa tem ciúme de você. Tem paixão. Essa pessoa, gente, na cabeça dela, ela volta para você. Anota o dia e a hora. Agora, essa pessoa tem paixão por você, tá? Tem desejo e tem amor. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção ou faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, feitiços, em especialidade na área amorosa, tá bom? Para quem não pode pagar uma consulta completa, faça a promoção. Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Temos uma promoção também, aonde eu estou fazendo uma rifa. Um iPhone 11. É, o melhor telefone da atualidade aí, tá? Um dos melhores, né? O mais cobiçado, iPhone 11. O valor da rifa é 20 reais e também é uma consulta completa. Vão ser dois ganhadores. Uma pessoa vai ganhar um iPhone 11 e a outra pessoa uma consulta completa. São duas chances, né pessoal? Então deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Esse é o canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês que a rifa vai ser sorteada ao vivo, tá? Numa live ao vivo. Quem quer deixar o seu nome pra corrente de oração, pra Nossa Senhora Aparecida, deixa aí o seu nome, da pessoa que você ama, dos seus familiares, das pessoas que você tem carinho, né pessoal? Deixa o nomezinho de todo mundo aí, tá? Eu sou Igor Silva, de Niterói para o mundo. Quero agradecer a todo mundo que está vendo esse vídeo. Pessoal do Japão, da Alemanha, da Holanda, pessoal da França, Paraguai, Uruguai, Noruega, Suíça, Suécia. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. O canal da coruja, Enigma do Oriente. Opção 2, São Pedro. É, vamos ver aqui na opção 2 de São Pedro. Como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz essa energia da pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Energia. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, pessoal. Você já deixou seu like? Já ativou o sininho? Gratidão, hein? Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Salve a luz que me guia, salve o meu mentor espiritual. Bom, vamos dar continuidade? Para quem está vendo esse vídeo aqui de Pai Xangô, vou falar um recado aqui que veio aqui, tá? Eu tenho que falar. Tem uma pessoa, duas, uma pessoa aqui que precisa muito ouvir isso aqui que eu vou falar. A sua causa na justiça, tá? Você vai realmente conseguir ganhar, tá? Só pede para você evitar de ficar falando. Uma causa na justiça, tá? Que está travada há um tempo, tem a ver com o falecimento de alguém, alguma coisa, alguma herança, alguma coisa, tá? Deixe no comentário aí. Tem uma pessoa que está vendo esse vídeo aqui, tá? Que perdeu alguém de um outro casamento, alguma coisa assim, tá? O Xangô está dizendo que vai ter justiça e você vai ganhar. Está parado há um tempinho, mas vai sair e vai resolver, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Mandaram falar, eu falo. Bom, vamos lá. Opção 2. Pai Xangô. Presta atenção. Como está a cabeça dessa pessoa, tá? Em relação a você no dia de hoje. Vamos ver aqui, pessoal. Lembrando que é para quem já teve um relacionamento com essa pessoa aqui. O Pai Xangô manda te falar o seguinte, pessoal. Essa pessoa aqui hoje, hoje ela quer renovar a vida dela. É uma pessoa que quer ter uma conversa franca com você, tá, gente? Essa pessoa aqui hoje sabe que errou com você, só que ela quer ter uma harmonia com você. Ela quer ter uma tranquilidade. Ela quer ter paz com você. Ela não quer bater de frente. Por quê? Ela entende que o tempo que vocês ficaram juntos foi um tempo maravilhoso. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa maravilhosa. Provavelmente, quando vocês terminaram ou estão passando por brigas, essa pessoa entende que não é merecedor. Você não merece ou não merecia ouvir tudo o que você ouviu, tudo o que foi falado, tudo o que aconteceu. Essa pessoa aqui deseja te pedir um perdão, deseja estar arrependida por alguma coisa. E a pessoa aqui tem muito sentimento por você, te admira muito, tá? Essa pessoa gosta de você. E hoje ela está com mais sabedoria em relação a você, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa sabe que você não errou em tudo, que ela também errou bastante, tá bom? Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que eu vi na voz da intuição dela, essa pessoa aqui, é uma pessoa que pensou com calma e com clareza pra chegar até essa conclusão. Ela tem uma paixão por você, essa pessoa, tá? Mas ela entende que você tem muitas dúvidas na sua mente e que só uma conversa pra poder definir a situação de vocês, né? Mas o mais legal aqui é que essa pessoa hoje tem um arrependimento muito grande de não estar com você, tá? Ela tem esse arrependimento, tem o sentimento de culpa, sabe que trouxe uma decepção pra você, tá? E essa pessoa está insatisfeita com a situação da forma que está. Em vez de ela querendo se justificar, querendo conversar com você pra pelo menos apaziguar a situação. É uma pessoa aqui que eu vejo que tem sentimento por você, está longe de você, uma distância bem longe mesmo, pra algumas pessoas. Pra outras pessoas, essa pessoa mora em outro estado, outro país ou até outra cidade, tá? Pra algumas pessoas, não. Ela está distanciada de você mesmo. Eu vejo que essa pessoa está tendo confiança pra poder realmente tomar uma iniciativa com você, de se reaproximar. Primeiro pra te pedir perdão. E depois, o que é, é lucro. É assim que ela entende, tá? Eu vejo uma transformação nessa situação. Na verdade, essa pessoa vai falar pra você o que você sempre quis ouvir, né? Vai pedir perdão, vai declarar o amor dela pra você, que ela deseja voltar pra sua vida, que ela deseja vivenciar o relacionamento com você. Nada mais é aqui, pessoal, da justiça, da espiritualidade. Essa pessoa fez com você, achou que não ia precisar mais de você, e volta arrependida, te pedindo perdão, e se declarando. Tudo que você queria, tudo que foi falado que ia vir pra sua mão, vai acontecer. E vejo um período de transformação na sua vida, vejo você se reerguendo, vejo você se reconstruindo, vejo você realmente recuperando tudo aquilo que você perdeu, tá? E mudanças que ocorrerão pra realmente alinhar a sua vida novamente, tá bom? E eu falo de novo, falo de novo, essa pessoa tem muito sentimento por você, tá? Muitas pessoas aqui passaram por um divórcio, por uma separação, essa mudança veio, e agora você vai curtir tudo na sua mão. Essa pessoa volta arrependida, pedindo perdão, tá? Primeiro ela vai vir pra si. pra se desculpar, tá? Depois ela vai até falar em amor, mas aí tá nas suas mãos, tá? A espiritualidade agindo na sua vida. Eu vejo aqui o mentores espirituais trabalhando pra vocês, eu vejo você tendo uma movimentação muito boa na sua vida, vejo uma nova fase, vejo momentos de decisões chegando pra você, momentos de você reavaliar tudo na sua vida, tá? Pra você realmente renascer. Eu vejo aqui objetividade na sua vida, tudo que você tem como objetivo, você vai alcançar, tá? Eu vejo você tomando atitude pra ter um relacionamento, seja em qual área for. Relacionamento em qual área for. Pode ser um relacionamento de trabalho, eu vejo você tomando uma atitude pra ter um relacionamento que vai ser muito benéfico pra você, tá bom? Viva a Pai Xangô, fazendo justiça na sua vida, hein? Gente, salve São Pedro! É, São Pedro é a Pai Xangô aqui no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Bom, deixe o seu nome na corrente de oração. E se você achou que essa tiragem não foi pra você, vá pro outro montinho, ou faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta, via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quer participar da rifa? Quer ganhar um iPhone 11? É. Quer ganhar uma super consulta? Participa da rifa. Valor 20 reazinho. Só chamar no WhatsApp, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Deixa o nome dos seus familiares aí para as orações e as rezas, tá bom? Deixa o seu nome, coloca o que você quer. Vamos para a opção 3, Santo Antônio. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Vamos ver, pessoal? Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza essa pessoa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Viva Santo Antônio. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Aqui, gente, é uma amizade nova, uma amizade antiga. Você nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver como anda a cabecinha dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Ative o sininho, deixe o seu like. É o nosso canal. Vamos lá, pessoal? Como anda a cabeça dele ou dela em referência, em relação a você? Para quem escolheu a opção 3 de Santo Antônio, nunca teve nada com esse ser humano. Se a pessoa quer, a cabeça dela está à espera do seu amor. Se a pessoa está esperando você. Ela quer viver felicidade com você. Ela quer ter notícias suas. Está com apego a você. Se a pessoa, quando está longe de você, ela fica recordando das coisas que vocês fizeram. Dos momentos, conversando, essas coisas. Se a pessoa sente sempre saudade de você. Uma pessoa que quer uma harmonia com você. A pessoa tem muito sentimento por você. Isso assusta ela demais. Pensa demais em você. Aqui eu vejo que essa pessoa aqui, ela gosta do lado espiritual também. E é uma pessoa que hoje, gente, você representa tudo para ela. Ela quer um compromisso sério com você. Tem sentimentos. Essa pessoa gosta da forma que você trata, que você cuida dela. Eu vejo que ela tem dificuldade de se declarar, porém tem muito sentimento. A pessoa te admira muito. Você chegou causando na vida dessa pessoa. Eu vejo aqui vocês vivenciando uma felicidade muito grande. O novo ciclo vai começar agora. Finalizou um ciclo na sua vida. E agora vai ter realizações e sucesso com essa pessoa. Você e essa pessoa, gente, já viveram em vidas passadas. Por isso a conexão de vocês é tão forte. Por isso que você entende essa pessoa muito bem e ela te entende perfeitamente. Vocês vão vivenciar um romance de verdade, romance amoroso maravilhoso. Vocês vão ter uma amizade profunda. Vocês vão ter a proteção um do outro. Eu vejo um ao outro se dedicando bastante. E com isso vocês vão ter um envolvimento emocional maravilhoso. Um relacionamento amoroso grande. Gente, presta bem atenção. Essa pessoa veio para mudar a sua vida. Você tem várias opções, mas essa pessoa é a mais certa para os seus caminhos. A pessoa que você pensou. Vejo aqui essa pessoa com muito desejo, com muito tesão. Essa pessoa entende que você é um presente de Deus na vida dela. Essa pessoa vai se entregar a você. É uma pessoa que vai fazer tudo diferente. Vai levar você para fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Vai ofertar uma estabilidade. Vai te conquistar todos os dias. É uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que ela quer tudo para ontem. É uma pessoa muito criativa. É uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas é uma eterna pessoa jovem. Uma pessoa que vai renovar a sua vida. Vai trazer sempre um frescor, boas energias. E vocês vão vencer momentos maravilhosos. Essa pessoa finalizou alguma coisa agora, tá? Ou está finalizando a sua tristeza. Está trazendo a mudança que você tanto queria. Que gostosa essa tiragem, tá? Viva Santo Antônio! Lembrando a vocês, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos Búzio Estarô e também Baralho Cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. 2199-703-7548. Quero mandar o alô para Cuiabá, Fernando de Noronha, Manaus, Alagoas, Belém do Pará, Paraná, pessoal de Recife, gratidão, pessoal de Santa Catarina, Foz do Iguaçu, Paraguai, Uruguai, Rio de Janeiro, São Paulo. Quem quer participar da rifa? Quem quer ganhar o iPhone 11? Lacrado! É, quem quer ganhar uma consulta completa? Participe da rifa. Valor da rifa? R$ 20,00, tá? O sorteio será online, na live. Tá bom, pessoal? Mentaliza aí, vamos ver. Mentaliza e vamos ver aí, pessoal, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Quem ama a Nossa Senhora de Fátima aí, coloque amém nos comentários. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários. Deixe o seu nome no corrente de orações aí, tá? Participe do nosso canal Enigma do Oriente. Viva a Nossa Senhora de Fátima! Mentaliza essa pessoa aí. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Mentaliza essa pessoa, mentaliza, traz a energia dessa pessoa pra cá. Viva a Nossa Senhora! Nossa Senhora de Fátima! Eu a amo, sabe, gente? Eu gosto tanto da Nossa Senhora. Na verdade, eu gosto de todas as nossas senhores. Salve-se a mim! Então, pessoal, para você que escolheu a opção 4 da Nossa Senhora de Fátima, como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa que você nunca teve nada. Era uma amizade nova, uma amizade antiga, um possível novo amor. Bom, gente, a cabeça dessa pessoa passa que ela tem medo de te perder e que ela tem que escolher uma direção a ser seguida. É uma pessoa que está passando por uma grande transformação. Eu vejo aqui que essa pessoa quer recomeçar a vida dela e você faz parte, tá? Você faz parte das decisões que ela vai tomar. Eu vejo essa pessoa tomando coragem e se decidindo realmente a vivenciar uma vida ao seu lado, tá, pessoal? Essa pessoa tem esse desejo. Eu vejo ela tomando atitude, conversando com você. Eu vejo que essa pessoa vai se mexer. Ela não vai ficar na paradeia, tá? Aqui existem sentimentos, existe desejo, tá? Posso falar para você que essa pessoa, você e ela, o melhor para vocês ainda está por vir, tá? Uma pessoa que tem um sentimento grande por você, gosta de você, tá? Você foi um acontecimento inesperado bom para a vida dessa pessoa. A pessoa tem muita vontade de estar junto de você, tá? Eu vejo logo, logo vocês celebrando paixão, satisfação e muita felicidade com essa pessoa. Uma harmonia vem para você e essa pessoa aí, tá? Vai vir a harmonia para vocês aí. Essa pessoa é uma pessoa muito leal a você. Essa pessoa está cheia de desejo e com esse desejo ela vai trazer sucesso, vai trazer para vocês vitórias, tá? Você vai ter vitórias com essa pessoa. Na linha da cabeça, na linha dos sentimentos, pensamentos, cabeça, essa pessoa vai tomar uma atitude com você logo, tá? É conversa franca, eu te quero, acabou e pomba. É assim, entendeu? Pimba com o que dizer. Ao invés de vocês tendo um triunfo com essa pessoa aí e um relacionamento sério, tá gente? Muitas pessoas que escolheram a opção quatro vão ter um relacionamento, vão ter felicidade com essa pessoa. De novo, uma plenitude, um triunfo, uma felicidade total chegando para você. Para você que não acreditava no amor, era que você estava esperando esse ser amado aí. Essa pessoa vai fazer total diferença na sua vida, tá? Eu vejo estabilidade, eu vejo aqui o encontro do amor. Essa pessoa estava te aguardando na vida dela e vai te valorizar como ninguém nunca valorizou. Ela já tem esse planejamento e aqui eu vejo para vocês muita felicidade ao lado desse ser humano fantástico que você encontrou, tá bom? Pessoal, quem gostou, coloque nos comentários aí o nome dos seus familiares, o seu nome, coloque aí o que você achou dessa tiragem maravilhosa, quem ama Nossa Senhora, coloque aí, tá? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, a minha eterna gratidão a todos vocês.